Na primeira vez que eu visitei o lixão, a gente encontrou muita dificuldade para entender o que estava acontecendo ali, naquele exato momento. Até a gente processar o que estava acontecendo ali, demoramos um tempo muito grande para poder entender o impacto que causa os lixos sendo dispersados no meio ambiente. Na medida que a gente ia andando, adentrando naquele lixão, na sala aberta, a gente contava mais resistência no nosso corpo em busca de oxigênio. Os pulmões sentiam muito o impacto daquela fumaça sobrecarregada de gases tóxicos penetrando nossas vias respiratórias, forçando nosso pulmão a buscar mais oxigênio limpo. Era notável que nosso corpo não suporta supercarga de metano, de óxido de carbono. E a gente tentava, de todas as formas, respirar de forma natural, mas não conseguia. Porque o carbono, o gás carbônico, ele é uma substância muito pesada, sobrecarregada de carbono que está nas partículas do oxigênio, o oxigênio é a vista, a olho nu pela fumaça. A gente pode entender o tão importante que é a coleta seletiva do lixo em nossas casas. Para que os recicladores, os recicladores de lixo possam ter um trabalho mais eficiente e possam ter uma produção maior, poder reciclar o maior número de resíduos descartáveis. E isso possa favorecer não só a vida deles, mas a vida de todos, a vida do meio ambiente, a vida do planeta Terra. A gente pode entender ali e questionar vários pontos, várias questões. Por que a gente deixa as coisas para fazer sempre quando está próximo do fim? E por que a gente não faz com que esse fim seja mais prolongado? Isso seria cuidar das coisas antes que acontece o pior. Estamos vivendo em um planeta Aonde temos que lidar com todo dia novos vírus vindo contra o ser humano. Mas isso é uma forma que eles têm de nos alertar e também é uma forma de defesa. São vidas lutando contra vidas. Porque o ser humano vem destruindo todos os habitats de todos os seres vivos que aqui vivem. Por conta único para concentração de riquezas. E essas riquezas pertencem em pequenos números de pessoas. Enquanto que as outras classes sobrevivem com o mínimo do mínimo. Porque a pobreza predomina a população. E isso dificulta muito o convívio entre populações, entre seres humanos. E isso dificulta muito. Até mesmo os animais, eles buscam ser adotados. Os animais que sobrevivem nesses ambientes como cachorro, gato e outros animais abandonados, animais domesticados abandonados. Quando chega uma pessoa lá, eles logo tentam interagir, tentam conquistar, tentam escolher o seu dono para sair desse submundo. Que é uma vida muito cruel. E assim foi a primeira vivência que eu tive. A primeira experiência em estar visitando um lixão a céu aberto em uma cidade que não tem aterro sanitário e nenhuma política pública de saúde pública voltada para o lixo. Descarte descarte de lixo de forma racional, de forma inteligente e de forma ecológica. precisamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, senão será tarde demais. O que temos que ter a vivência que está tendo que tomar o lixo de saquecimento. Muito bem o que tem que ter que tomar de saquecimento. Se eu tiver que ter a vivência, não é bem o que tem que ter a vivência. Vai. Eu estou aqui. . . . E aí